Nós íamos buscar o Eric, resgatar o Eric para ele sair de casa um pouco. Vamos lá no shopping. O vídeo já está rápido, já está passando por aqui direto. Vamos lá. O Eric também vai pegar o AgroPro, fazer o canalzinho dele e nós vamos estar gravando os vídeos diretos juntos. Subir aí para o YouTube para ver o golezinho nosso e boas. Aí, que nem eu falei para você, essa aqui chega mais de perto. Essa aqui já é a normal, é a lente com o Vertex. Então, mano, eu vou lá trocar isso aí porque não vai ficar desse Nike não. É só para me ir lá no centro e depois eu volto. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.